Olá, manos e irmãs! E aí, tudo bem com vocês? Gente, eu tenho que gravar essa aventura para o meu canal. Estou aqui com a minha família, minha mãe, meu irmão, minha irmã, meu Arthur, subindo uma ladeira, gente. É duas horas da tarde, a gente passou, desde a hora que a gente acordou procurando um lugar para ir, curtiu o Domingones, né? E chegamos aqui agora, nessa subida, vai subir. A gente falou para o Uber que não precisava subir e se arrependemos. Tem umas águas ali, e a gente está subindo aqui, vou gravar o que dá para gravar para vocês. O que dá para gravar do nosso Domingones, eu vou gravar. Faz um tempinho que eu não trago vídeo para o canal, né? E o Noah segue no forninho, gente. Nada de nascer esse menino. O Davi estava zoando, perguntando se a gente estava indo para o castelo, por causa da subida. Eu vou mostrar para vocês. Olha o tamanho da ladeira. Mas o Domingo está lindo, né? A gente chegou aqui agora, duas e pouco. E aqui fecha, quatro e meia, a gente encerra as piscinas e vai às cinco horas. Aí... Ai, estou morrendo. E aí... É isso, mas a gente vai aproveitar o máximo que der. Vou gravar as coisinhas aqui para vocês, tá bom? Deixa muito like nesse vídeo. E é isso. Aqui tem uma musiquinha. Acho que um parque aqui, ó. Para as crianças. Lugar bonito. O pessoal já está lá na frente, eu fiquei morrendo. Bonito lugar. Estou gostando. Já está valendo a pena o dinheiro. Boa tarde. Estou gostando, gente. Olha. O nome aqui, eu vou lembrar o nome. Está bom das águas, alguma coisa assim. Olha as piscinas lá. Aqui vem de biquínis, ó. As coisas aqui, eu acho que a área é para comer. Boa tarde. Boa tarde. Olha, gente. Que lindo aqui. Estou gostando. Está valendo a pena. Ó, aqui, ó. Tem banheiros. Gente, olha as piscinas. Aqui tem tour. Eu acho que o lugar é o total, tem sete piscinas. Para lá tem piscina, ó. Aqui tem piscinas, ó. Tem um pesqueiro aqui. Olha que top, gente. Aqui são piscinas, eu acho que de criança. E lá tem a rampa para descer, ó. Olha as pessoas descendo. Gente, eu não estou em condições de ir lá, mas é top. Gente, aqui tem até passeio a tirolesa, olha. Uns 15 reais, aí tem a corda e tudo mais. Porém, eu não posso brincar de fazer nada com esse barrigão. Então, eu vou ficar aqui tranquilinha nas piscinas, né. Tirar foto, que é o que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer. E um lugar bacana, viu? Um lugar bacana, lindo, de verdade. Eu não posso descer tirolesa, eu não posso descer num outro lá. Porque é tudo muito adrenaliana para quem está de 39 semanas de graça deles, né. Não pode. E é isso, gente. Top. E o que devem me mostrar nesse vídeo para vocês, eu vou mostrar. Olha, gente, coisa mais fofa de vó. Olha. Eeeeeee. Vai, estou filmando para o canal. Gente, minha mãe é baixinha para a piscina. Baixinha mesmo. Eu só nem consigo dormir na casa. Vai, sai por lá, né. A Bianca está se sentindo um peixinho. Tuuuu. Oh, meu Deus. Davi, ó, sentindo nada a dor. Vou colocar uma das fotos, gente, no vídeo. Ficou bem bonita as fotos. A gente está nessa piscina do meio. Aí tem as outras para lá. Tem as outras para lá. Vamos lá, gente. Porque minha mãe tem que ir enquanto está sol, né. Depois o sol dá uma baixada, como a gente vê tarde, né. Olha, gente, que limpinha, filha. Eu vou só filmar eles descer mesmo. Minha mãe está lá, gente, esperando o Davi, bonitão, para ir com ela. Ainda quer vir junto do mesmo lado. Meu Deus, gente, olha que presepada. Olha, gente, eles de novo. E aí tem que sair da frente para descer os próximos. Gente, o Davi está indo de novo já. Último. Eu vou gravar o impacto quando cai aqui na água das pessoas. Olha isso. Ai, último. Meu irmão está descendo lá, última vez. Ele quer vir de costas. Cuidado com a cabeça. Olha isso. A gente foi lá, gente. A Bianca ficou aqui esperando a porção chegar. Só atacando, né, Arthur? Né? Arthur já está com o piso de frio dele, porque, como eu falei, o sol está baixando já. Agora, para tirar foto, o espaço, top. Tipo, uma casinha, olha, é no alto. Param, crianças? Uhul! Queremos vir! Queremos vir! Queremos vir! Gente, ontem foi o Miss da Priscila. Quem não me acompanha no Instagram, me siga lá que vocês perderam. Eu gravei tudo, estou até sem voz. Agora estamos descendo a rampinha, né, que foi difícil de subir. É 5 horas da tarde agora e esse foi o nosso passeio de hoje.